Mecanismos de regulação da temperatura, galera. A gente vai bater um papo bem bacana aqui nessa questãozinha da Unesp 2022. Questãozinha que vai me dar oportunidade de puxar inúmeros links pra gente, meu irmão, ampliar demais esse assunto que é importantíssimo e que naturalmente, cara, traz assuntos que vão vir aí em provas seguintes. Pode ter certeza. Então se inscreva no canal, galera, porque a pegada aqui é essa. A gente faz questões, a gente revisa, a gente amplia e aí vocês pegam essa playlist aí da Unesp bonitona, afinal, pode ter certeza que, cara, você assistindo ela toda vai ajudar muito pra próxima prova. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. O cara trouxe aqui um textinho. Vamos ler, porque, cara, eu vou fazer a explicação, ela vai praticamente matar a questão. Tá? Então analise o esquema que representa um mecanismo para o controle de manutenção da temperatura ambiente em um determinado cômodo de uma residência. Então o cara tá botando aqui, ó, temperatura no equilíbrio e trabalhando com a ideia das variações, ó. Por um lado, ele bota aqui o estímulo termostado, detecta a temperatura mais alta, ok? Então a gente vai botar aqui, ó, resposta, a gente pega o aquecimento, ó, e desliga ele, tá? Então a temperatura ambiente diminui. E aí, galera, o que acontece? A gente pode pensar do lado de lá, né? Que o estímulo termostato detecta a temperatura mais baixa e aí a gente liga o aquecedor para aumentar a temperatura. Show? Então o nosso corpo, meu irmão, tá fazendo o tempo todo, tá? Você que entrou naquela sala de aula, aquele professor que você adora, botou os 15 aparelhos, sei lá o que acontece na sala de aula, né? Que o maluco bota 15 aparelhos de ar-condicionado, tudo no 17, né? Femaria, eu não vou nem dizer que eu conheço um professor assim. Mas enfim, o professor meio agitado, né? Mas, mas, a gente tem condições de trabalhar na regulação da temperatura. E a gente vai falar de muitos, beleza? Porque realmente é complexo, tá? Mas a gente vai ter esse tempinho aqui bacana para falar sobre isso. Eu vou direto aqui na questão, no comando, só para a gente já direcionar, porque vocês vão ver que a explicação, ela naturalmente já vai te dar opção. Porque ele ajudou, ele ajudou nas opções dessa questão, beleza? Ele ajudou. Vou mostrar por quê. Então, vamos lá. O organismo humano possui mecanismos fisiológicos análogos aos representados no esquema, os quais mantêm o meu estado de equilíbrio interno do corpo. Dois exemplos de mecanismos fisiológicos que atuam de modo análogo ao representado no esquema são. Então, vamos lá, galera. O nosso centro termorregulatório se chama hipotálamo. Ah, esse cara é importante demais, gente, né? Não deixe de estudar esse cara que é o centro da fome, centro da sede, né, meu irmão? A gente faz a relação dele muito íntima com o sistema endócrino. Cara, importantíssimo vocês saberem bastante sobre o hipotálamo. E ele está dentro dessa jogada aqui, tá? Porque, ó, mudança na temperatura ambiental, os termorreceptores, ó, periféricos vão bater lá. Assim, ó, como a mudança na temperatura central do corpo, ok? Então, o ambiente, corpo, né, os termorreceptores centrais vão lá, ó, e pimba todo mundo avisando hipotálamo. Ó, quentou, esfriou e por aí vai. Quando a gente tem o aumento da temperatura, bem bacaninha esse esqueminha aqui, ó, tá? A gente tem aqui o neurônio simpático colinérgico que vai dar um aviso às glândulas sudoríparas e aos vasos sanguíneos cutâneos, beleza? As glândulas tendem a secretar mais suor porque é uma forma muito bacana de perder calor, né? E aí você tem também os vasos sanguíneos que vão estar o quê? Vaso dilatando. Pensem principalmente nos extremos do corpo, ok? Em que você já está, né, também em um afastamento maior e um local bom pra caramba pra fazer essa troca, né, de calor com o meio. Então a gente sua muito, né, nas mãos, nos pés, beleza? Então tem essa relação bem bacana, né, nos animais que são homeotérricos. E lembra, né, galera, a gente está botando isso na conta de quem? De nós, mamíferos. Ok? E também das aves, beleza? Show de bola. Sendo que aves, cuidado, não tem glândula sudoríparas, tá? Estou botando isso aqui só no sentido, né, de relembrar quem é endotérmico e homeotérmico, beleza? Então vamos lá. E quando eu diminuo a temperatura, olha que bacana, né, a gente vai ter o quê? O neurônio simpático adrenérgico que vai chegar agora nos vasos sanguíneos e vai fazer o inverso, né? Você tem que vasoconstrictar. E aí, galera, né, você mantém o calor aqui. Beleza, mas o papo bem legal, ó, bem interessante, que já é um assunto distinto, mas que cai bastante em prova, ó, é a ideia da gordura marrom. Lembra que a gente tem uma proporção maior de gordura marrom logo após o nascimento, beleza? Depois a gente vai perdendo, vai diminuindo, tá? Mas é claro, né, o bichinho acabou, o bacurizinho, aquela coisa fofa, acabou de nascer. É importante que ele tenha uma proporção maior, porque a gordura marrom, ela está atrelada, sim, à produção de calor. Então, diferentemente da amarela, que fica mais restringida a ideia do armazenamento de energia, né, que a gente tanto fala. Mas a gordura marrom, ela tem uma maior quantidade de vasos sanguíneos ali, as células possuem uma maior quantidade de mitocôndria, a garota. Então a gente pode fazer relações bem legais com desacopladores de cadeia. Então pra gordura marrom, vou deixar uma questão aqui bacaninha pra vocês, que eu falo da diferença entre a marrom e a amarela, né. Tem gente que chama de branca também, fica super à vontade, ok? Mas eu gosto de chamar mais amarela, beleza? Tranquilo? Então, gordura marrom, ó, também estimula termogênese sem tremor. Aí você fala, ué, Vitão, que história é essa de tremor? Quando eu sinto frio, eu tremo, sim. Aí você tá relacionando ao neurônio somático motor, relacionando aqui, ó, aos músculos esqueléticos, que contraem, sim, enfim. Contraem no sentido de que esse tremor, ele vai liberar uma quantidade maior de calor, ok? Então você tem, ó, produção metabólica de calor. Esse esquema é muito legal, né, gente? Trouxe aí pra vocês, porque realmente é um resuminho bem bacana. Só que ele não tem um detalhe que tá falando aí na questãozinha, né, Que é a questão dos hormônios, né? Ele faz várias relações a hormônios aí, né? Várias erradas, quatro erradas e uma certa. A gente tinha que relacionar, e é por isso que eu disse que eu já vou acabar matando a questão, né? O hormônio da tireoide, né? Os hormônios, né? Principalmente o T3, né? Lembra que tireoide, vou botar aqui, ó, tireoide, tá? Produz T3 e T4, ok? Que são hormônios relacionados exatamente a quem? Ao metabolismo, certo? E aí você fala, cara, de frequência cardíaca. Você fala de regular metabolismo, inclusive de lipídio, carboidrato, de proteínas. Beleza? Estimula a respiração celular. Meu irmão, cacetada de função. Normalmente, no ensino médio, ou até mesmo no cursinho e tudo mais, a gente faz, né? Engloba tudo e fala que esses caras estimulam o metabolismo basal. Beleza? Tá bacana, né? Se você tá entendendo assim, show de bola. Então, gente, esses hormônios são importantes para, meu irmão, o funcionamento do nosso metabolismo, que é o conjunto de reações, inclusive essas, todas essas aí que a gente colocou na brincadeira. Então, quando a gente fala de hipotiroidismo, ok? A gente pode relacionar aí a baixa do metabolismo. Por isso que muita gente acaba ganhando muito peso. Beleza? A gente pode estar relacionando, inclusive na infância, muito bem no iniciozinho, pós o nascimento. Já você já detecta, né, uma certa lentidão, cara, pode ter, né, a criança pode ter um problema na tireoide, produzir pouco T3, T4, aí a gente relaciona o que chamamos de cretinismo, ok? Tem também o mixidema, a gente tá falando de calor, pode relacionar, ó, problemas na pele, inclusive a pele fica fria, beleza? Então, cara, lentidão nos movimentos, no reflexo, cara, tem várias situações atreladas aí ao hipotiroidismo. Beleza? E no hipertiroidismo, né, a pele inclusive fica quente, né, enquanto no hipo fica fria, na hiper fica quente. Então a gente tem uma relação muito íntima da tireoide com a questão do metabolismo, beleza? E, cara, de maneira alguma foi tema, ó, do Enem aqui, ó, fi. Do Enem sempre, o Enem, né, cobrando de uma maneira muito mais tranquila a composição desses hormônios. Lembram que rola o quê? Iodo. É, o iodo sempre presente aí no T3, que é chamado de triodo, né, e o T4 tetraiodotironina. Mas o T4 ele ficou mais conhecido como tiroxina, tá? Vai ser bem mais usual esse termo. Show? Então, galera, eu tinha que buscar a opção que falasse exatamente dos hormônios da tireoide. Só que uma situação que ele vai colocar aí na opção, que vai ser bacana e que, cara, faz todo sentido, pra gente ter um metabolismo porro rolando de boassa, a gente precisa de quê? A gente precisa do combustível, né, do nosso metabolismo. E quem é o combustível do nosso metabolismo, galera? É a nossa queridíssima glicose, beleza? Então, ele faz essa relação, pra gente já ir direto ao ponto, ó, na letra E. Produção de hormônios pela tireoide, sob controle, né, hipotalâmico e o controle da quantidade de glicose no sangue, letra E. As outras opções, ó, ele fala de contração uterina durante o parto, ok? Aqui ele bota determinação na intensidade e frequência das contrações, ó, de novo, uterinas durante o parto. Secreção de leite nas glândulas mamárias, ok? Aqui ele botou perda excessiva de sangue por hemorragia, tá? Então, sim, cara, né, foge bastante a ideia de um processo que ele acontece o tempo todo, ok? Uma adaptação importantíssima pra gente, né, alcançar sempre o que chamamos de homeostase, né, que é o equilíbrio do nosso corpíteo. Beleza, galera? Bom, é isso. Uma visão aí bem bacana sobre regulação da temperatura do nosso corpo. Falei aí, né, de inúmeros mecanismos, não só o que tá envolvido na questão. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.